Mas bate! Eu tô aqui num lugar que é legal! Curi, tu não é capaz de adivinhar onde eu tô! Eeeeeeeeeeeeeee... Regola do Senhor e lá do outro lado do Uruguai! Aqui em Santa Catarina, Chapecó. Vistas! Mais 350 quilômetros chega no Paraná. Espia, 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 espia! Aqui 100 quilômetros vai ter um coqueiro no lado direito. Não dou bola pra aquilo não, segureta toda a vida. São mais de 250 quilômetros. Mas se eu for rapidinho, fica mais perto! Eeeeeeeeeeeee.... Chegando no Paraná A gente se encontra Aguarde em breve